Ouça! Tem alguém aí? Abre essa porta, por favor. Vamos, não dá para respirar. Se estiver me ouvindo, abre essa porta. Quem estiver me ouvindo, eu juro pela minha vida que não pegue o cavalo do mestre. Abre essa porta, senão eu vou sair daqui para te pegar! O astro do comercial sempre tem um... E para quê? Ele só... uma frase. Saca só. Meu pai me fez convidar ele. Fanei da... Fanei da Nurheim.